Música Mantida a indenização para Rubens Barrichello por uso indevido de imagem. A decisão foi do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. De acordo com o processo, o piloto Rubens Barrichello teve, sem consentimento, sua imagem utilizada em uma série especial de revistas e miniaturas de carros de Fórmula 1. Em decisão monocrática, o ministro Luiz Felipe Salomão negou o provimento ao recurso da editora condenada a indenizar o piloto por danos morais e materiais. A editora lançou em 2016 uma série intitulada Lendas Brasileiras do Automobilismo, vendendo revistas acompanhadas de brindes, que eram miniaturas dos carros de Fórmula 1. Duas edições eram sobre Rubens Barrichello e cada uma delas era vendida por cerca de R$ 53. A primeira instância julgou o pedido de indenização procedente, por considerar que o valor de venda era incompatível com o de uma revista e que a publicação seria apenas um acessório para a comercialização das miniaturas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão e estabeleceu o valor dos danos morais em R$ 30 mil. A editora recorreu então ao STJ, argumentando que não houve ato ilícito, porque para a publicação de conteúdo informativo e bibliográfico, mesmo que havendo interesse econômico, não é exigida a autorização da pessoa retratada, menos ainda em se tratando de figura pública e notória. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão destacou que a conclusão do Tribunal Paulista foi formulada com base nos fatos apurados no processo, e rever esse posicionamento implicaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado ao STJ. Ao manter assim a indenização por danos morais, o ministro pontuou que, diferente do que argumentou a defesa, o valor não é exagerado, e que essa definição também se apoiou no exame das provas reunidas no processo.